E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 54 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e estamos com inestimáveis 844 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lançar o desafio, 25 pontos para cima ou para baixo. Vamos jogar inglesa, já tinha totalmente esquecido. Dois dias sem gravar, já tinha esquecido. Vamos fazer cavalo C3, então, o que eu falei um pouco sobre a inglesa? O adversário jogou com E5 da outra vez. Então aqui, eu poderia fazer G3, seguindo mais o padrão da dragão acelerada, de pretas, mas o cavalo C3 é realmente bem padrão. Aqui ele joga G6 e aqui o legal da inglesa é que se você tem mais flexibilidade, mais experiência, você pode transpor a inglesa, de repente, para uma abertura de pião-dama, para o mandia do rei ou Grunfeld, você pode jogar até um E4 aqui, jogar uma inglesa mais moderna, ou você pode manter o tradicional com G3, que para quem está no processo de começar a montar um repertório, recomendo-se seguir um padrão, não jogar roboticamente os lances, senão isso não é legal, mas seguir mais ou menos um padrão. Então aqui vamos começar com G3 e bispo G2. E ele está fazendo a mandia do rei, inclusive, né? Ele jogou ali e agora chegamos naquele dilema da inglesa. Então é muito comum fazer o quê? C4, cavalo, G3, bispo G2. Agora eu tenho três desenvolvimentos possíveis que eu já falei no vídeo anterior, ou dois vídeos atrás, que é ou cavalo F3 e ROG, depois você define esses peões aqui, ou E4 e cavalo E2, ou E3 e cavalo E2. Como ele não tem um bispo em C5 aqui, nem nada, eu não vejo por que não fazer o E4. E3 é muito passivo, né? Ele nem começou a dispor os peões no centro, né? Então o cavalo E4 aqui eu vou jogar e a gente vai chegar na famosa formação do triângulo de Botvinnik, né? Quando ele coloca o peão em D3 aqui, eu posso colocar o peão em D4. Então assim, muitas vezes no fianchetto, talvez é uma dica bem geral, que tem exceções, mas uma dica geral. Muitas vezes no fianchetto, o cavalo combina mais indo aqui para baixo do que aqui para cima em F3. Então o cavalo pode ficar um pouco mais passivo. Por outro lado, o seu bispo está mais livre também, de modo geral. Vou fazer o ROG. Bom C5 dele, para controlar o centro. Muito bom esse lance. Excelente esse lance, porque o erro muito comum que o pessoal faz é não marcar presença no centro. Tipo, o cavalo C6 não seria um erro, tá? Jogaria com E5, mas eu gosto mais do C5. Ele tira o peão para cá e depois traz o cavalo para C6. Agora sim, eu vou jogar D3, né? D4, acho que estou até levando uns temas aqui. Vou jogar D3. E agora eu duvido que ele vai saber o plano correto, né? Que seria jogar cavalo E8, cavalo C7 e cavalo E6. Sem querer ofender jogadores de 860, mas ele não vai saber esse plano, né? Cavalo, cavalo, cavalo. Seria para tentar entrar aqui, mas a C6 é um lance muito bom, o cara está jogando muito bem. Não acho que ele vai sacrificar o peão, tá? Mas eu vou jogar A4, que nessa posição é um lance típico. E eu vou tentar fazer H3, fazer bispo P3, H3, F4 às vezes, né? H3, bispo P3, dá uma D2, F4. Eu joguei isso aqui muito de preta já. Isso aqui é uma inglesa simétrica e invertida também, né? Dá para jogar de preta dessa formação com G6, bispo G7, cavalo E7, cavalo C6, né? Tudo espelhado aqui. E6 é um lance um pouco estranho, né? Porque D5 é difícil de chegar. E agora a gente está na hora de fazer um H3 aqui, porque bispo P3, ele permite o cavalo G4. Aí vem aquela dúvida, né? O que é melhor, Krikoro? Bispo ou um cavalo? Vocês sabem a resposta, né? Já sabem o que eu vou falar. Sim, depende. Depende. Mas, aí um argumento mais moderno, né? Nos livros, sempre falavam isso, né? Aí tem aquelas dicas bem genéricas, tá? Que eu não gosto que você se apegue muito. Em posições mais abertas, o bispo é bom. Em posições mais fechadas, o cavalo é melhor. Não está mentindo, tá? Mas, de novo, vai ter exceções sempre. Claro, o bispo é uma peça de raio de ação longo, né? Então, em uma posição mais aberta, com mais diagonais, ele tem mais potencial mesmo. E o cavalo, em uma posição mais fechada, ele manobra melhor. Mas, então, a visão mais moderna... Vocês já ouviram falar, com certeza, né? Do AlphaZero, do LCZero, né? Vocês que acompanham vídeos no YouTube. E eu gosto bastante desse tipo de conteúdo, tá? Acabo não fazendo aqui no canal. Tem alguns poucos vídeos, acho, analisando partidas de computador. Desses engines inteligência artificial, né? Que surgiram de uns anos pra cá. E o AlphaZero, enfim, o LCZero, fez uma análise do valor das peças, né? De acordo com os jogos, resultados, enfim, avaliação, sei lá como é que ele faz isso. Mas ele criou uma tabela, que eu não sei exatamente, mas ele colocou lá que o peão valia 1, né? 1.1 ou alguma coisa assim. E o cavalo valia 3.05. E o bispo valia 3.3. É claro que você não pode levar só isso em consideração. Porque 3.3 pra 3.05 é bem pouca coisa, né? Assim, é quase 10% do valor, não é tão pouca coisa. Então, mas é claro, você tem que trabalhar sua compreensão pra entender quando o cavalo é melhor e quando o bispo é melhor. Mas o bispo, a longo prazo, normalmente, tende a desempenhar um pouco melhor. Se você souber jogar com o bispo também, né? Porque o cavalo, a gente sabe que em partidas de tempo curto, é mais eficiente. Dá mais golpe, querendo ou não, né? Você fica mais alerta. Assusta mais o cavalo. Com razão, né? O bispo é mais fácil de prever o movimento dele. O cavalo é mais... É um pouco mais misterioso o cavalo. Por mais que a gente saiba o movimento, né? Tá, vamos voltar rapidinho. Já volto nesse assunto. Então, jogou Dama E7. Eu posso começar com Dama D2. Mas eu acho que eu já quero fazer o avanço central com D4 aqui. Dama D2 pode ser. Mas eu não vejo motivo pra não jogar D4. Então, um dos planos aqui, né? É quebrar esse peão forte dele aqui, né? Com essa troca. Então, enfim. Milhões e bilhões de partidas, sei lá. O afazero chegou nessa conclusão, né? Que o bispo é um pouquinho melhor que o cavalo. Então, a princípio, se você ficar na dúvida e tender, geralmente, a capturar mais o bispo que capturar o cavalo, você tende a ter um pouquinho mais de resultado, né? Você conseguindo manusear bem as posições, né? É um dado bem interessante esse. Eu já cheguei a fazer uma pesquisa muito tempo atrás de estatística de resultado e em amostras bem grandes, realmente, todas as combinações de bispo contra cavalo, o bispo vai um pouco melhor. Por exemplo, finais. Dá pra fazer essa busca, tá? Dá um certo trabalho, mas dá pra fazer. Tipo... Isso é mais curiosidade, tá? Você não vai mudar meu estudo, não vai mudar meu jogo. Mas, por exemplo, finais de torre e bispo contra torre e cavalo. Finais de dama e bispo contra dama e cavalo. Dá pra fazer essas combinações nas buscas, no programa de Tia Dresce. E o bispo sempre vai um pouquinho melhor. Ele jogou toito. Eu vou jogar D5, ganhando espaço aqui. O dado mais interessante que eu peguei, que talvez não é tão surpreendente, mas o dado mais interessante que eu peguei nessa pesquisa, mesmo porque é super complicada essa pesquisa, né? Tem várias combinações de peças, mas pra simplificar, a melhor situação do bispo contra cavalo é quando não sobrou nenhuma peça. É só bispo contra cavalo e peões. Então, imagina todos os finais que tem um bispo pra um lado e um cavalo pro outro. O lado que tinha o bispo desempenhava bem legal. Tipo, 55% dos pontos, assim. Que é bastante, né? Enfim. Então, fica essa dúvida sempre. O que é melhor? O bispo ou cavalo, né? Tá, o cavalo E5, ele é a minha sopa em C4, e eu vou jogar B3, eu acho. Me parece que eu tô bem feliz aqui de brancas, né? Eu estabilizo aqui, e eu vou preparar um F4, no momento certo. Então, se você vai levar uma ideia pra casa, leva a ideia pra casa é que o bispo tende a ser um pouco melhor, mas não se empolga muito com a ideia, tá? É só um pouco. Não vai mudar seu juneco, você vai, nossa senhora, vou ganhar de todo mundo agora porque ninguém sabe disso, não. Talvez seja algo que melhore um pouquinho as posições que você pegue, né? Pouca coisa. Enfim, a torre vale acho que 5 mesmo, 5 ponto alguma coisa, e a dama vale a 9 ponto alguma coisa, né? Que é bem seguindo o padrão que a gente usa, né? Pia 1, bispo e cavalo 3, né? Na contagem padrão. Torre 5 e dama 9, né? Eu aprendi dama 10, na verdade, quando eu comecei a jogar. Mas não faz mais sentido hoje em dia. E ele jogou bispo D7, e agora esse cavalo que tá exposto, né? Chamando, provocando F4. Tá sem caso o cavalo agora. Não pode voltar pra cá. Não pode, não pode, não pode, né? Então eu vou fazer F4, que é uma lãs que eu já queria fazer de todo jeito. Ele vai poder fazer cavalo G4 aqui, pegar no pião pela peça, mas ele vai tomar aqui, no instinto. Mas cavalo G4 eu acho que é melhor. Toma, toma, bota uma pressão aqui, abre o bispo, né? Mas ele vai fazer esse lance aqui no instinto, eu acho. Ele tem um ED5 aqui pra bagunçar um pouco, pra tentar dar o garfo, mas não dá certo, né? Toma. Simplesmente toma aqui, né? D4, tomar aqui, depois tem cavalo D5. Não, tá caindo tudo. O cara jogou bem interessante ali no começo. Me surpreende um pouco, né? Quando eu jogo esse lance, os adversários não tentem a necessidade. Esse talvez seja um capítulo extremamente específico do meu livro, que eu nem sei como é que chamaria. Mas eu já joguei em outras partidas recentes aqui na série. Eu jogo o lance central e assim, é até interessante ver a opinião de vocês aí, que tá acompanhando o vídeo. Mas assim, pra mim é totalmente urgente tomar esse peão, assim. Não existe não tomar esse peão, porque eu tô ganhando muito espaço com o D5, né? Então esse sentimento de urgência, assim, né, quando eu faço um lance como esse, é... Não sei, me soa curioso, né? Porque que o adversário nem... Nem deu bola, jogou a torre D8 aqui. Bom, jogo o cavalo G4, que acho que é o melhor lance, eu vou tomar. Ele vai tomar de cavalo. E... Não tá ganho pro branco, claro. Mas ele tem o seu joguinho aqui. Tem uma brincadeira de leve, né? Não acho que eu vou jogar a dama D2, né? Eu posso tentar manter o bispo na teimosia aqui, mas acho que é besteira. É, é importante perceber o seguinte, tá? Se ele toma aqui e eu tomo e ele joga bispo D4 cravando a minha dama, meu cavalo tá em E2, tá? Tá tudo bem aqui. Mas eu tenho que calcular isso na hora de jogar a dama D2, né? Jogou B5, que é um lance bem inteligente, assim, ele já tá meio desesperado, né? Ele tem que tentar sacrificar alguma coisa. E eu até bati o olho, fiquei com um pouco de medo, mas honestamente achei que ele não ia jogar. Talvez eu esteja desrespeitando muito meus adversários, o que não é uma coisa ruim, tá? Você pode desrespeitar quem você quiser no tabuleiro, né? E desrespeitar não quer dizer chutar o cara embaixo da mesa, né? Xingar o adversário, não tem nada a ver. Respeitar os lances do cara, né? Você não precisa respeitar demais. Não precisa nem respeitar o lance de ninguém, né? Isso não tem nada a ver com o respeito fora do tabuleiro que você deve ter pelo seu adversário. Você deve cumprimentar seu adversário quando você ganha, quando você perde, no começo e no fim do jogo, tá? Isso é sério. Se eu tomar aqui mesmo, tomar, 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 tomar. Tô com um pequeno medo aqui de tá abrindo muito aqui o centro, mas acho que tá tranquilo ainda, né? Vocês sabiam que a Federação Internacional inventou uma regra, né? Que eu acho que é uma regra legal. De que você é obrigado a estender a mão pro seu adversário no começo do jogo, né? Em competições oficiais. E se você se recusar a fazer isso, você perde o ponto. Então, se você senta na mesa e fala não, não vou cumprimentar meu adversário. Você perde a partida antes de começar. É uma coisa de, enfim, reforçando ali o respeito que o xadrez, querendo ou não, é um jogo bem respeitoso. Entre os jogadores tem essa tradição também. Então, essa regra é nova. É de, assim, 15 anos pra cá, uma coisa assim. Antigamente não tinha isso, não. E aí tem um caso famoso que acontece isso. Tem um vídeo até, enfim, são dois jogadores que têm um problema pessoal e aí o cara senta, o cara... o cara chega atrasado, né? O cara que chega atrasado estende a mão assim e o cara que tava na mesa esperando ele simplesmente ignora, né? Então é uma situação super chata, né? O cara tá estendendo a mão assim e o outro tá assim. Olhando pra baixo, ele claramente vê. Aí ele tenta de novo estender a mão. E, enfim, depois ele chama o árbitro. Foi um caso que ficou famoso uns anos atrás. Bom, tomou em C3 eu vou tomar de cavalo. As peças seguem cortadas, né? Seguem cortadas as peças. Esqueci. É quando eu jogo o title chooser de terça-feira eu aumento o texto aqui e esqueci de arrumar no fim. É que eu realmente não presto atenção nessas peças capturadas, tá? Eu vi vocês perguntaram até nos comentários por que é importante contar as peças que estão no tabuleiro, né? Que eu falei que o Peliquiano me dava uma bronca, né? É porque sim, né? Porque o xadrez é o que importa as peças que estão no tabuleiro, né? Se o tabuleiro já saiu, não importa, né? Você não pode analisar. Ninguém analisa assim, né? Enfim, jogadores de alto nível não vão olhar pra fora assim e ficar procurando peça, né? O que foi trocado e o que não foi. Bom, vou tomar em E6. Eu tô bem desconcentrado aqui. Eu tô achando muito legal o que esse cara tá fazendo. Porque ele não captura meu bispo em E3. Ele tá mantendo a tensão. E isso me deixa um pouco agoniado, né? Então, assim, é boa essa postura do meu adversário aqui. Claro que eu tô ganho de toda forma, tá? Mas, enfim, ele tomando aqui alivia um pouco pra mim. Avala aqui assusta um pouco, né? O fato de eu não decidir. F5 é possível, mas é... Tô começando a abrir meu rei um pouco, né? Vamos lá. F5 tá bom. Ou não, né? Deu mais 5. Eu não vi. Vou tomar em G3. Se bem que eu posso tomar em G6 aí. Esse é um lance bem desleixado aqui. Não vi esse pião caindo, mas esse parece ruim, né? Vou tomar em G6. E o rei dele tá muito exposto agora, né? Eu acho que eu vou jogar um bispo F4 mantendo meu bispo, né? Não tem cheque na diagonal. Quero jogar esse trocando as damas. Quero tomar em D6. Quero tomar em D6 aqui. Ele vai jogar bispo B5, mas aí tem muitos problemas, né? Tem até torre B1. Que cruel, né? Aí dama C4, bispo F1 ganha, né? Acho que eu vou fazer uma partida só nesse ritmo. Podemos até fazer uma análise breve. Acho que eu fiz só uma partida. Já 17 minutos. bispo B5. Eu posso trocar aqui, que é elementar, mas acho que torre B1 é muito forte, né? Porque ataca a dama, tá caindo aqui depois. E ele não tem contra-golpes aqui. É importante ver que meu rei tá na casa preta, bispo tá na casa branca, não tem cheque, não tem golpe, não tem nada. A dama dele não vai, não consegue invadir aqui. Eu acho que ele tem que jogar esse. E eu tenho um bispo F1 cruel aqui, né? Tinha um lance bem desagradável, né? Porque vai cair em B5 aí. Isso. Ele realmente tá vendo bem os golpes, de maneira geral. Eu acho que esse aqui, agora só tenho que dar uma calculada de leve, né? Porque meu rei tá meio exposto. Mas dama D4, eu troco as damas e tomo aqui, né? Então esse aqui tá bom. Não tem esse, né? Tô defendendo com a torre. Isso é um pouco... Esse é um capricho, esse bispo F1 aqui, né? Um capricho a mais. Enfim, eu resolvi mais ou menos o problema das peças aqui, tá? Eu resolvi, só que toda hora que eu jogar o torneio eu preciso mudar de volta. Foi isso que eu esqueci. Mas eu meio que resolvi. Bom, vou tomar em B5. E agora temos dois bispos a mais aqui, né? Só cuidar com essa cravada pra não entregar a torre. Falei até o fim mesmo, olha só, hein? Aronson aqui mandou bem. Joga desde 2021, Tiasse.com. Cavalo F6, atacou aqui. Vou fazer bispo por D6, tocando na torre. E vou largar um E5 no próximo. Tem um check também daqui a pouco. E vamos ganhar no tempo aqui, né? Ele vai jogar esse e vai levar uma belíssima cravada aqui. Jogou lá. Eu vou fazer isso pro D3 aqui, que ataca o cavalo, defende aqui. Acho que ele vai tomar em D6. Pode ser que ele tome em G3. Segue a briga aqui. E eu vou fazer um E6 aqui pra coroar o peão logo. E7 chegando, bispo G6, né? Cavalo não faz nada sozinho. E... É, tá meio torto o relógio agora que eu vi. Cavalo F5, acho que eu vou tomar aqui. E7 no próximo lance. E7. Muito bem. Cadmiel 2002 mandou GG. Lipe BV me mandou brabo. Pordep mandou Dali. Pessoal acompanhando a parte daí. Tô gravando meio tarde hoje. O pessoal tá acompanhando a parte daí no chess.com. Bom. Então, E7. Vamos pra análise direto aqui. 20 minutos de vídeo, né? Foi legal a partida, né? Bem tranquila. Deu pra pensar bastante. Deixamos o cara pensar bastante também. Precisão boa. Eu tô esquecendo de adivinhar a precisão. Era legal fazer isso, né? 93.9. Agora sim, tá na tela. Ele fez 79.9. Com direito a um lance excelente. Com uma imprecisão minha. E por aí vai. Ele fez imprecisões e erros também. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos procurar uma parte da modelo aqui, tá? Porque teve interesse teórico legal aqui essa abertura. E eu tô curioso pra fazer a pesquisa. Mas eu acho que vai ter bastante parte da antiga aqui. Decada de 60. Bom, Botvinich jogava isso, né? Se o nome da variante é Botvinich, né? A formação, pelo menos, vai ter parte da época dele. Sim, anos... Até anos 40, às vezes, né? Mas, enfim, anos 50 deve ter. Então, eu joguei a abertura em inglês. E lembra sempre disso, tá? Se o seu adversário não ocupa o centro... Eu posso... Depende aí do meu conhecimento, da minha flexibilidade, né? Do quanto de compromisso eu tenho com a abertura. Não, às vezes, assim... Vamos dizer que você é um cara meio descompromissado. Você não é obrigado também a seguir nenhum padrão, né? Isso aqui é uma sugestão minha se você quiser uma dica, né? Se você se vê, de repente, olha... Ah, vou jogar E4 aqui. Acho interessante. Beleza, né? Você não é obrigado a seguir um padrão também. Não faz nenhum sentido isso. É legal se você quer, de repente, ganhar mais consistência nas aberturas, fazer isso. Mas tem muito jogador que... Cresce com essa noção criativa também das aberturas. E acaba levando isso... Até para os níveis mais profissionais depois, tá? Eu... Tive uma formação diferente. Então, eu sempre tentei... Não que eu era bom em abertura no começo. Eu não era. Era realmente bem fraco nisso. Mas sempre... Tinha meu repertório de aberturas, mesmo que fraquinho. E aí, depois, eu fui aperfeiçoando. Mas sempre gostei de jogar, assim... Um pouco mais teórico, né? Agora, tem jogadores... Grandes mestres também... Que sempre jogaram muito original. Então, de repente, o cara olha e fala... Ah, vou jogar B3 aqui. Um lance que não é grande coisa, mas é aceitável. Mantenha o jogo e sai da teoria, né? Os rebeldes aí contra a teoria. Podem jogar assim também. Mas, enfim... G3, então, como eu falei... Tem a opção de jogar mais flexível na inglesa, né? Com lances por aqui. Mas eu joguei G3. Vispo G2. E eu fiz o E4 do Botvinik agora, né? D6, cavalo E2. Me surpreende bastante aqui. O cara tá jogando super legal, né? Rock, cavalo C6. E essa posição aqui, acho que a gente vai ter muita partida. É, nem tanto. 1.100 jogos aqui na posição, bastante partida, vai. E eu joguei D3, né? Essa posição agora transpôs um pouco. Temos 1.417 jogos. E o cara jogou o lance certo de novo. Mais jogado que é o A6. Eu joguei A4. Agora ele jogou o primeiro lance estranho aqui. Então, antes do A6 aqui, vamos dar uma... Investigada aqui. Nas partidas bem antigas. Principalmente porque eu acho instrutivo, tá? Eu acho que, de modo geral, o xadrez antigo é mais instrutivo que o atual. Não quer dizer que é melhor nem nada, né? Porque, tecnicamente, de nível, o xadrez atual é melhor. O xadrez evoluiu, né? O nível dos lances. Mas, hoje em dia, tem muito mais conceito avançado e complicado. E muito cálculo, né? E muito contra-ataque. Nas partidas antigas, muitas vezes, seguiam um roteiro mais organizado, né? Enfim, planos, né? Os jogadores tinham mais dificuldade pra criar contra-jogo, né? Então, o jogador melhor, geralmente, conseguia impor o seu plano. E, hoje em dia, você não tem vitória fácil, né? A gente se aprendeu com o tempo que você não pode ficar assistindo o seu adversário jogar, né? Essa é só uma das coisas que mudou. Mas, vamos lá. Mais antigo. A gente tem partida de 1922. Caramba. Mas, nenhum jogador conhecido. Quem que é esse aqui? Ah, Smagin Kotov. Olha só. Dois jogadores soviéticos que eu desconfio que você não conheça. Dois grandes jogadores. Falei muito sobre isso já, né? Jogadores soviéticos. Isso é 1947. Jogadores soviéticos que eram muito bons. Mas, lá, eles tinham aquele esquema, né? Que não era todo mundo que saia pra viajar. E, aí, você tinha, bom, campeões mundiais. Jogadores de ponta. Então, não sobrava muita opção pra jogadores saírem de lá e irem jogar torneios internacionais. Então, os caras ficavam lá, né? E você tinha muito jogador bom. Muito, né? O que eu falei da outra vez é que você pega a tabela de campeonato soviético. Tem um monte de cara ali que empata com campeão mundial. Ganha de campeão mundial. Mas, o cara não sai de lá. Então, ele não é tão conhecido, né? Smagin muito conhecido. O Kotov um pouco mais porque tem o livro. Eu tinha uma coleção que eu nem sei o que o pessoal acha hoje dessa coleção, né? Que é Jogue como um grande mestre. Pense como um grande mestre. Eu lembro que, quando eu era garoto, esse livro era uma coisa, assim, super avançada, difícil e legal. Mas, no fim, eu nunca cheguei a ler esse livro. Mas é a coleção dele. Deixa eu ver se tem outra partida aqui primeiro, antes da gente escolher. Das antigas aqui. Então, tem Smagin Kotov. Tem uma do Gligorik também, grande jogador. Tá, vamos pegar essa que são dois grandes jogadores e não tem nenhuma do... do próprio Botvinnik, por exemplo. Não, não tem. Não. Aí já fomos pra 1960. Até tem o Botvinnik, mas ele de pretas. Tá, vamos naquela mesmo. Tá ótimo. São dois grandes jogadores aqui. Eu vou tirar a barrinha. Eu sempre esqueço. Vamos lá, então. 1947. E aqui o Kotov. Olha como é legal isso, né? Como os caras já tinham as ideias posicionais 1947, né? O meu adversário jogou A6, que é um lance que eu gosto. A4. E aí, Cavale 8. É a manobra típica, né? Mas eu gosto de adicionar o A6 e eu quero, às vezes, sacrificar o peão com B5. Por isso que A4 é bom. Né? Porque na matemática aqui, o branco ganha em peão. Só que tem compensação com o bispo A6 depois. Então, jogou Cavale 8. Olha isso que eu falei. Olha que legal. Ele já... Claro que é um jogador já de nível altíssimo, né? Esse cara já entendia de xadrez. Não tô falando de 1800, né? Isso é 1947, que faz tempo. Mas já tinha o xadrez bem evoluído. Mas legal. Cavale 8. Com a ideia de trazer o cavalo pra cá. E aqui, geralmente, o branco se antecipa a esse plano. Né? Pra jogar o D4 aqui. Então, bispo E3. Eu achei ele aqui era o lance. Cavalo C7. D4. E aí você... Se livra desse peão um pouco atrasado. Jogou H3, que eu não gosto tanto. Mas a ideia do Cavale 8 é que o cavalo não tá legal aqui. E essa casa é fraca. Então, assim, essa manobra é muito instrutiva. Abre seus olhos aí. Você que tá numa transição aí de nível de jogo, tá tentando evoluir. Você começa a pensar. Olha que legal. Cavale 8. Cavalo C7. Cavale 6. Eu não desenvolvo o meu bispo, né? Quebra aquele... Aquela ideia, né? Antiga que eu falo pra vocês, né? Que você tem que tirar todas as peças. Não existe isso, né? Isso não é uma dica boa. Não é uma dica boa, né? Você tem que fazer o ROC, colocar o reino de segurança e depois você vê. E aqui, Cavale 8 é um plano muito legal pra controlar essa casa. Veio H3. Cavalo C7. Bispo P3. E Cavale 6. Também é possível isso. Eu permito o bloqueio. Só que eu já consigo mobilizar aqui. A partida foi meio longa, tá? Vou passar rápido aqui. G4. Já é uma decisão interessante. Torre B8. Do Kotov. F5. Eu não gosto desse tipo de ataque primitivo assim, né? Porque eu tô abrindo linhas, tentando, né? Passar minhas peças. Mas olha como esse buraco aqui, né? B5 já jogou o Kotov. Gostei. Torre B1. Tomou. Tomou. Trocou de novo. Ah! E tomou em C3. Uau! Que decisão. Isso aqui é típico, né? Tomar, mas tem que ver se tá no momento certo. B4 era possível também, né? Pode botar o cavalinho. Assim que agora não pode, né? Mas tem a ideia. Uau! Interessante o que ele fez. Ele tomou, tomou, tomou. Visualmente, eu não sei se eu gosto, né? Tomou. Deu o bispo aqui. Claro que ele quebra a estrutura, né? Trocou em B1 e dama A5. Olha que interessante. Ele calculou isso e entendeu que... Parece bom. Não tá fácil o branco atacar aqui, né? E eu tenho um plano aqui, né? Dama A4, bispo A6, fazer a limpa nos peões. O rei branco tá bem mais aberto. Só que, claro, eu tenho esse bispo que pode chegar um dia, né? Chegou. Torre A8. Dama B2. Não sei avaliar a exposição. Eu sempre tenho medo de jogar de brancas isso aí, né? Eu sei que tem potencial de ataque, mas fica tudo quebrado pro resto da vida aqui. Eu não tenho medo das duas poluções. Eu prefiro jogar de pretas aqui. E5 ele jogou. Nossa senhora, que partida tensa. Ele tá começando a entrar em pânico de brancas. Tá caindo tudo aqui, né? Esse, esse, né? Esse ele jogou pra atacar o cavalo. E aí, Dama B2 sacrificou a Dama. Claro que não pode tomar, porque é mate. O rei tá preso aqui. Dama D8 e tomou em A7. Tomou em C4 e torre B7. Que posição difícil. Olha que interesse, que ele pegou uma iniciativa. Tem pio a menos o branco, mas tá disparando um pão de A. Tem ideias de ataque. Tomou em F5, corajoso. G por F e E6. Legal esse lance. Tenso, né? Porque senão eu vou chegar com minha pionzada aqui, né? E6 eu acho que é pra abrir um pouco a torre e passar a Dama pra cá, né? Dama A4. Tomou. Ih, teve que voltar tudo aqui. Porque o pion toma, acho que bispo E6 mesmo, né? É, não tá tendo ataque ali agora, né? Tomou. Bispo F4. D5. Nossa Senhora, tá meio solto aqui tudo, né? Bispo G3, torre E6. Foi se ajeitando, ameaçou a cravada. Cavalo C6, reorganizou. Deu esse... Nossa Senhora, ele teve que dar esse pion. Dama F2, torre E2. H6. E essa partida não tem nada de simples e... Tem coisas instrutivas aqui, mas é uma partida de muito cálculo, né? Muito dinamismo. Cavalo G6 e forçou a troca das damas. É, agora tem cara boa, porque o bispo não trabalha tão bem assim. Eu tô chegando com torre A2 e o preto tá andando pra essa estrutura, né? Torre E3. Tomou mais um pion. A6. Cheque. Ah, e jogou esse final. Bispo C4. Torre por F7. Nossa Senhora. Que loucura. Nunca vi esse final na minha vida. Olha só o que o esmaguinho achou. Bispo D5, ameaçou ali. Esse. Se trocar, tá morto. Torre C4, dois pions a mais. Ele joga esse. Esse. Toma aqui. Ameaçou aqui, ameaçou aqui. Cheque lá. Esse lá. Ah, caramba. Voltou a partida. O que eu fiz? Agora que tava ficando legal. Eite. Não, só me faltava aí. Espera aí. O que que tá acontecendo aqui? Tá um pouco bugado aqui. Mas agora acho que vai. Espera aí. Do nada ele voltou. Eu acho que eu não apertei nada aqui. Eu não apertei nada. A partida não vai mais. Deixa eu tentar clicar depois da sequência aqui. Não vai depois do lance 50. Que loucura. É, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas eu vou tentar procurar essa partida depois. Tem até... Não, peraí. Deixa eu só colocar até onde ele deixa, né? Tá. Essa posição. Por algum motivo, eu faço dois lança aqui e some. Então ele jogou o Torre H3. Rei G2 e Rei F7. Tem mais uns 20 lança aqui. Que não vai dar pra mostrar. Mas ele ganhou esse final. Nunca vi esse final na minha vida. Torre Cavalho e Bispo contra Torre Bispo. Só que é Bispo de cor oposta. Que eu acho que ajuda a chance de vitória. Porque aí tem mais ataque, né? Talvez esteja ganho, não? Nossa, eu não faço a mínima ideia se tá ganho. Deve tá ganho, né? Torre Cavalho e Bispo contra Torre Bispo. Porque caiu pra onde H3. Aí seguiu o jogo normal. Deve ter umas construções de ataque. Chada, não sei se tá ganho. Talvez esteja empatado, não sei. Será que empatou e tá errado, não? É, eu tô tentando ver ali. Torre 2, Rei D1, cheque. Não, parece que ganhou mesmo. Ganhou? É, parece que ganhou. Eu não consigo mostrar a partida aqui. Não consigo. Mas se eu tentar praticar contra o computador... Não, mas aí ele não deixa, né? Ele não vai mostrar a partida inteira. Que loucura, né? Eu avanço e ele volta aqui a partida. Tudo bem, esquece. Deixa os caras pra lá. Bom, então o cara jogou... O cara jogou A6 aqui. E aí eu joguei A4, né? E ele jogou E6, que é estranho. Então ele tem que começar a manobra aqui. E aí o branco tem a decisão de jogar assim, né? Ou jogar com H3 e F4, que nem o cara jogou. Deixa eu bloquear aqui e faz o ataque à mãe das cavernas, né? Jogou E6, H3. H5. Bispo é 3. Dama é 7. E veio o D4. É, esse é um erro dele. Porque agora eu vou jogar com muita facilidade o D4 aqui, né? Ele tem que tomar. Tem uma necessidade grande dele tomar aqui. A posição é muito boa pro branco, mas a outra é melhor ainda, né? Eu vou jogar a torre 1. Na mada 2 eu tô melhor aqui. Mas enfim, ele não pode deixar esse meu peão vivo, né? Eu achei bem decente o lance dele. Ah, cavalo B4 era uma casa possível, né? Virou uma estrutura de B9, né? Que eu jogo B3 e agora sim ele permite F4. E o cavalo está preso, né? Cavalo G4, trocou, trocou. Dama D2. Eu tomei ali, tomei ali, tomei ali mesmo. Ele tomou, né? Que é muito ruim. Que eu tomo de cavalo. É, enfim. E o resto... F5, um pouco desnecessário aqui, mas joguei. Ele tomou. Tomei. E aí, bispo F4. Duvidoso. Torre B1 e bispo F1, tá bom, né? Ele não tem saída pra dama direito e tá caindo o bispo aqui. Jogou esse, eu troquei. Estamos num final bastante simples aqui, né? Duas peças a mais. E eu já posso agilizar. E sabe qual que é a parte mais engraçada? É que... Claro que eu tenho duas peças a mais. Tá longe aqui, mas quase que parece o final do cara, né? O que é absurdo, né? Porque, às vezes, aberturas parecidas podem ir pra finais parecidas. Mas quando é uma abertura mais concreta, né? Com mais troca. Aqui, ó. Poção com um monte de peças. Entrou no final quase parecido, né? Porque imagina que ele... Sei lá. Sacrifica o cavalo pelo peão. E... É que eu tô com duas peças a mais, né? Enfim. Se esse bispo não existisse, talvez, né? Tá quase simplificando os peões. Torre, torre, né? E tinha duas peças menores contra uma. Tá parecido. Mas, enfim. Eu tomei e esse set, ele acabou perdendo no tempo aqui. Depois, o lance 35. Interessante, hein? Interessante. A gente vê uma partida do Vladimir Smagin contra o Alexander Kotov. Uma partida que o Chess.com não deixou terminar de ver. Por algum motivo, ele finaliza a partida antes. E... Interessante. O cara jogou super bem aqui no adversário também. Bom, então, uma partida só hoje. Uma vitória. Vamos pra vitória número 55. E... 852 de rating. Se você gostou desse vídeo aqui, dessa análise, não esquece de deixar aquele joinha. Aquele like, se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...